Foi no encabaca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, eu nem aí Max dos teclados, o estrela do brega Brilhando no forró De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi no encabaca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, eu nem aí Foi no encabaca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, eu nem aí De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja De bar em bar, de mesa em mesa Bebendo cachaça, tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi no encabaca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, fazendo farra Fazendo farra, eu nem aí Foi no encabaca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo farra, eu nem aí É, é, é É, é, é É, é Mina, piramina Vem na minha Vem na minha e vamos lá É só me chamar É só me chamar Eu vou até onde você está É só me chamar É só me chamar Eu vou até onde você está É só me chamar É só me chamar Mina, piramina Mina, piramina Vem na minha e vamos lá Oh mina, piramina Vem na minha e vamos lá É só me chamar 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 Eu vou até onde você está É só me chamar 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 Você está Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo Baleando a dor Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo Baleando a dor Eu não tenho medo de nada Desafio a solidão Desistindo da estrada Não arranho meu coração Vou andando sem destino Pra qualquer lugar que eu vá Sempre estarei sorrindo Muito amor tenho pra dar Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo Baleando a dor Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo Baleando a dor Eu enfrento o perigo Baleando a dor Baleando a dor Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo Baleando a dor Baleando a dor Eu enfrento o perigo Eu enfrento o perigo Eu enfrento o perigo Baleando a dor Sou pistoleiro Pistoleiro do amor Eu enfrento o perigo Baleando a dor Baleando a dor Baleando a dor Sinto uma emoção Eu enfrento o perigo Mas não vou gostar de ninguém Ele, ele, ele Ele, ele Elizabeth Ele, ele, ele Ele, ele Elizabeth Quando eu te encontrei Eu nunca imaginei De que fosse se amar Sinto uma emoção Uma dor no coração Pra te amar Quando eu te encontrei Eu nunca imaginei De que fosse se amar Sinto uma emoção Uma dor no coração Pra te amar Tentei de trocar por alguém Mas não vou gostar de ninguém Ele, ele, ele Ele, ele Elizabeth Ele, ele, ele Ele, ele Elizabeth De que fosse se amar De que fosse se amar Menina, vou te dar um beijo louco, 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 louco de amor Menina, vou te dar um beijo louco, 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 louco de amor Louco de amor Louco de amor Ah, louco de amor Ah, louco de amor Prazer amor, com você meu bem Me deixa louco, não tem pra ninguém Prazer amor, com você meu bem Me deixa louco, não tem pra ninguém Ah, 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 não tem pra ninguém É só você que me satisfaz Vem comigo, que eu quero mais Mas é só você que me satisfaz Vem comigo, que eu quero mais Ah, eu quero mais Ah, eu quero mais Ah, eu quero mais Ah, eu quero mais Eu quero amor a toda hora Porque vou te amar até umas horas Eu quero amor a toda hora Porque vou te amar até umas horas Até umas horas Até umas horas Aqui vai meu abraço ao meu amigo grandão, cantor e compositor O meu sogro se voltou, que eu traí a filha dele Meu cunhado se zangou, não devo nada pra ele O meu sogro se voltou, que eu traí a filha dele Meu cunhado se zangou, não devo nada pra ele Pois eu vou fazer pirraça, pois eu vou fazer pirraça Pois agora mesmo vou te chamar na borracha Pois eu vou fazer pirraça, pois eu vou fazer pirraça Pois agora mesmo eu te chamo na borracha Sou um cabra arretado, metido a namorador Vejo o rabo de saia, quem me chama eu logo vou Sou um cabra arretado, metido a namorador Vejo o rabo de saia, quem me chama eu logo vou Pois eu vou fazer pirraça, pois eu vou fazer pirraça Pois agora mesmo vou te chamar na borracha Pois eu vou fazer pirraça, pois eu vou fazer pirraça Pois agora mesmo eu te chamo na borracha O meu sogro se voltou, que eu traí a filha dele Meu cunhado se zangou, não devo nada pra ele Pois eu vou fazer pirraça, pois eu vou fazer pirraça Pois agora mesmo vou te chamar na borracha Pois eu vou fazer pirraça, pois eu vou fazer pirraça Pois agora mesmo eu te chamo na borracha Sou um cabra arretado, metido a namorador Vejo o rabo de saia, quem me chama eu logo vou Sou um cabra arretado, metido a namorador Vejo o rabo de saia, quem me chama eu logo vou Pois eu vou fazer pirraça, pois eu vou fazer pirraça Pois agora mesmo vou te chamar na borracha Pois eu vou fazer pirraça, pois eu vou fazer pirraça Pois agora mesmo eu te chamo na borracha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pega, pega pra capar, não deixa escapar o boi, pega, pega pra capar, se não cansa não perdoe, pega, pega pra capar, na hora o pai dela abriu, pega, pega pra capar, no mato o cabra sumiu. Tchau, tchau. Eu acho que eu estou gostando de você, mas você não percebe, por quê? Eu vejo o tempo passando e cada vez me apaixonando mais, mas você não percebe, por quê? Mas se vir com uma história, me diz qualquer coisa, mas fora comigo, gosto de ouvir sua voz, olha seus olhos tão lindos. Se eu ganha seu abraço, mesmo beijo no rosto, para mim era tudo, tudo que eu mais queria, mas com você pra não me deixar mudo. Queria poder dizer, te quero, te amo, onde está você, quando eu te chamo? Eu acho que eu estou gostando de você. Mas se vir com uma história, me diz qualquer coisa, mas fora comigo, gosto de ouvir sua voz, olha seus olhos tão lindos. Se eu ganha seu abraço, mesmo beijo no rosto, para mim era tudo, tudo que eu mais queria, mas com você pra não me deixar mudo. Queria poder dizer, te quero, te amo, onde está você, quando eu te chamo? Queria poder dizer, te quero, te amo, onde está você, quando eu te chamo? Queria poder dizer, te quero, te amo, onde está você, quando eu te chamo? Queria poder dizer, te amo, onde está você, quando eu te chamo? Queria poder dizer, te amo, onde está você, quando eu te chamo? Queria poder dizer, te amo, onde está você, quando 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 Conta o corpo do BR para a maço, internet do amor é muito fácil de acessar Conta o corpo do BR para a maço, internet do amor é muito fácil de acessar Conta o corpo do BR para a maço, internet do amor é muito fácil de acessar Conta o corpo do BR para a maço, 24 horas no dia De assistência ao coração, da garota mal amada Tô vindo por uma paixão, te pego com o jeitinho de fazer esquecer Esse babaca que te fez sofrer O cara tá com nada, manda ele ir pra lá Mande sua senha que eu vou entrar Em seu coração Você vai ver que não é tão ruim assim Esquecer dele e se apaixonar por mim É só ligar e assistir seu coração Meu banco de dados vai mudar de opinião Sou internata do amor, é muito fácil de acessar Andra o corpo do BR para amar Sou internata do amor, é muito fácil de acessar Ponto o corpo do BR para amar Sou internata do amor, é muito fácil de acessar Ponto o corpo do BR para amar Vinte e quatro horas por dia E assistência ao coração Pra garota mal amada Sou vindo por uma paixão Te pega o teu jeitinho de fazer esquecer Esse babaca que te fez sofrer O cara tá com nada, manda ele ir pra lá Mande sua senha que eu vou entrar Em seu coração Você vai ver que não é tão ruim assim Esquecer dele e se apaixonar por mim É só ligar e assistir seu coração Meu banco de dados vai mudar de opinião Sou internata do amor, é muito fácil de acessar Ponto o corpo do BR para amar Sou internata do amor, é muito fácil de acessar Ponto o corpo do BR para amar Sou internata do amor, é muito fácil de acessar Ponto o corpo do BR para amar Sou internata do amor, é muito fácil de acessar Ponto o corpo do BR para amar Música Hoje eu abobrei pensando na mina Eu conheci no colégio Ela tem jeito de menina e corpo de mulher Ela é a garota mais bonita Nada a minha escola E eu estou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta aconselho Está preso, dominado pelo coração Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta aconselho Está preso, dominado pelo coração É o amor Música Hoje eu abordei pensando na mina Eu conheci no colégio Ela tem jeito de menina e corpo de mulher Ela é a garota mais bonita A da minha escola E eu estou apaixonado Todo mundo pode perceber Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta aconselho Está preso, dominado pelo coração Quando a gente se apaixona Fica doido, fica louco, perde a razão Não adianta aconselho Está preso, dominado pelo coração É o amor Que machuca o coração Que aumenta o seu tesão Se a pessoa te beijar É o amor Que aumenta o seu prazer Dá vontade de morrer Se a pessoa te deixar É o amor Que machuca o coração Que aumenta o seu tesão Se a pessoa te beijar É o amor Que aumenta o seu prazer Dá vontade de morrer Se a pessoa te deixar É o amor Música 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 Amanheci na folia A noite foi só alegria Eu não quero nem saber Música Música Se a mulher me der um fora Se ela me mandar embora Eu vou voltar pra beber Música Música Tô sem dinheiro no bolso Com a corda no pescoço Mas eu não tô nem aí Música Música Se a mulher me quiser Ela que me faça um café E que me pote pra dormir Música Se a mulher me quiser Ela que me faça um café E que me pote pra dormir Música Música Eu vou voltar pra folia Música Música Eu vou voltar pra folia Música Música Não quero mulher na bota Não quero curtir Restaque nem dormir Durante o dia Música Música Eu vou voltar pra folia Música Música Eu vou voltar pra folia Música Música Não quero mulher na bota Não quero curtir Restaque nem dormir Durante o dia Música Música Amanheci na folia Se a noite foi só alegria Eu não quero nem saber Música Se a mulher me der um fora Se ela me mandar embora Eu vou voltar pra beber Música Tô sem dinheiro no bolso Com uma corda no pescoço Mas eu não tô nem aí Música Se a mulher me quiser Ela que me faça um café E que me pote pra dormir Música Se a mulher me quiser Ela que me faça um café E que me pote pra dormir Música Eu vou voltar pra folia Música Eu vou voltar pra folia Música Não quero mulher na bota Não quero curtir Restaque nem dormir Durante o dia Música Eu vou voltar pra folia Música Eu vou voltar pra folia Música Não quero mulher na bota Não quero curtir Restaque nem dormir Durante o dia